A cidade de Barcelona parou para assistir à final da Liga dos Campeões e após o pito final e a conquista do quarto título europeu do clube, as ruas da capital catalã encheram-se de adeptos em festa. O Barcelona foi a Londres vencer o Manchester United por três bolas a uma. É espectacular! É espectacular! É muito grande! São os putos que amam! Estamos a celebrar em grande porque o Barça é a melhor equipa do mundo. Ganhou a Champions três vezes, cinco anos a ganhar o triplete e ganhar as melhores equipas do mundo. O jogo mal tinha terminado e já as buzinas e os gritos de alegria se faziam ouvir por toda a cidade. A festa promete continuar este domingo. Um concerto de Shakira está previsto para esta noite. O場 Aplausos